Salve, salve turminha, Tatu aqui. Como prometido pra vocês, ontem eu fiz um vídeo, dando minha opinião sobre o Wesley, né? Prometi pra vocês que ia trazer o personagem aí, aqui eu comecei a dar os tirinhos. Era pra ter aberto o live ontem, mas não consegui abrir o live, meu netinho veio pra cá e ficou aqui comigo. Portanto, não consegui fazer a transmissão, mas gravei, tava em cá com os meninos também no servidor. E acabei gravando os tiros aí nas minhas três contas, trazendo pra vocês aí a sequência. Essa foi a conta que eu tenho em Neovilet C2 e a arma, o pitch tava muito baixo, por isso que eu nem mostrei o pitch aí. Meio que tava sem esperança mesmo. Como vocês podem ver aí, não deu bom. Ainda dei os últimos tiros ali também. Vamos deixar rolando. Essa conta eu acho que não teria como mesmo, porque o pitch tava extremamente baixo. Eu peguei Neovilet C2 e também peguei Báculo e peguei a arma do Neovilet nessa conta, tá gente? Ou seja, a esperança de pegar o Wesley aí era praticamente mínima, mas não custava nada a gente tentar buscar ele também nessa conta. Já que ela é uma conta que pra mim, ela tá meio flop. Aí resolvi trocar de conta aí, fui pra minha conta principal, a conta com a qual eu tava com o pitch mais alto, né? E vamos tentar buscar ele aqui. Lembrando que as três contas, eu tô no 50-50, tá? Aí já fui direto, fiz o teste, quer dizer, fiz o teste do personagem aqui, que eu tava em call ontem com os meninos conversando aí pra dar uma amenizada aí no estresse. Eu fiz esse testezinho rápido aí, dei uma acelerada pra vocês, pra eu não perder muito tempo aqui do vídeo. Eu demorei muito tempo aí pra trabalhar toda a reação e acabou que o bichinho morreu antes da minha ult trocar, né? Aí vamos pro tiro agora, vou voltar à velocidade normal, vamos dar os tiros aqui. Vou mostrar o pitch, como é que tava. Aqui eu tava conversando com os meninos, eles pediram pra ver o pitch. Aí vamos lá, vamos dar uma contagem aqui. Página 10, ó. Vamos dar os 10 tiros aí. Vamos gastar o restinho das gemas também. Lembrando que essa é a minha conta principal, tá, gente? Vamos continuar os tiros aí. Eu não sou de juntar muita gema. Eu até consegui segurar esses 10 tirinhos aí, esperando o Bunny resetar, né? E vem o Wesley. Mas como vocês podem ver, a esperança é a última que morre. Vamos buscando, vamos tentando. Vamos tentando. Eu tenho, eu tinha que pegar esse personagem pelo menos em uma conta, pra mim tentar fazer um, buildar ele e ver como ele funciona melhor, né? Mas uma teimosinha minha também, querer pegar os personagens que vêm. A esperança é a última que morre. Fui pra última conta, a conta que eu tava com o pitch baixo também. Fiz um cortezinho rápido aí, só pra entrar na conta. Vamos acessar aqui. Essa eu já fui direto, porque já tinha atirado em duas contas e, assim, não deu bom. A gente vai desanimando, né? Vai perdendo um pouco o hype. E achando que vai dar ruim em tudo. Aí, aquela velha história. Pitch baixo, 50-50. Vamos tentar buscar o personagem, mas, nada é garantido, né? Aí, eu tava com os tirinhos ali em cima. Vou mostrar o pitch aqui. Página 7, ó. Deixa eu voltar ali. Mas, vamos dar 10 tiros aí. E, por incrível que pareça, brilhou. Mas, será que é ele? O 50-50? Pra suspense, veio um chão. E o brabo tá aí, ó. Agora, a função é buildar ele. Tentar maximizar ele aqui na C0 mesmo. E mostrar pra vocês como é que funciona, tá, gente? Eu agradeço de coração. Tô pagando a dívida aí dos tiros. Fui. Um beijo. Não se esqueçam de deixar um like aí e um comentário. Opa! Passando pra lembrar, se inscrevam no nosso canal. Deixa um joinha. E se tá gostando do vídeo, deixa um comentário aí pra gente. Valeu! Fui!